Você sabe qual é o caminho que a água passa para ficar pronta para beber na sua torneira? A Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, capta água bruta direto do Rio dos Sinos, na elevatória de água bruta que fica ao lado da ponte da estrada Leopoldo Petri, em Lomba Grande. Ao todo, são captados 750 litros de água por segundo. Essa água bruta percorre então um caminho de quase 5 quilômetros até a estação de tratamento de água do bairro Rondônia. A água dos Sinos, que chega na Comusa, é completamente imprópria para o consumo. Assim, começa o processo de tratamento da água. O processo se desenvolve em cinco etapas. Primeira etapa, coagulação e floculação. Nessa etapa, são adicionados os produtos químicos responsáveis pela remoção de cor, turbidez e a carga orgânica mais significativa presente na água bruta. Segunda etapa, decantação. A água é conduzida para os tanques decantadores. Os flocos que já foram formados são removidos e se depositam no fundo do tanque pela gravidade. O resultado é uma fase líquida com água clarificada e uma fase sólida decantada. Terceira etapa, filtração. A água clarificada é conduzida para os filtros de areia com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves que não foram retidos nos decantadores, sendo obrigada a atravessar um meio poroso composto por carvão e areia. Quarta etapa, desinfecção. São adicionados à água clarificada produtos químicos à base de cloro para promover a destruição de diversos micro-organismos. A Comuza utiliza atualmente uma solução líquida de hipoclorito de sódio como um agente desinfetante. Quinta etapa, fluoretação. Nesta última etapa é feita a aplicação de produtos químicos à base de flúor na água tratada, com o objetivo de prevenir a incidência de cari dentária. Atualmente, a Comuza abastece com água tratada 98% de toda Novo Hamburgo, em mais de 900 quilômetros de redes que atravessam toda a cidade. O controle de qualidade da água captada, tratada e distribuída é feita a cada hora, todos os dias. São mais de 120 pontos de controle de qualidade em todo o município. Comuza faz parte da sua vida. Comuza faz parte da sua vida. Comuza faz parte da sua vida. Sabe, tinha sol? Tinha sol. Tinha sol. O último, eu acho que tem século, mas vamos lá. Isso não vem ao caso agora, não é esse o tema. Aí a Eugânia disse, Léo, fica sentado, não te planta a sair caminhando. Na praça, na frente do shopping, fica sentado aí, eu vou ali no shopping rapidinho e já volto. Porque esses dias eu deixei ele ali sentado, quando eu contei, tinha um grupo de cinco pessoas, cinco idosos fumando. É uma gangue que eles se formam. Então, a gente fica sentadinho aí, não forma mais gangue com ninguém, fica sozinho. Eu obedeci, fiquei quietinho, que nem um encarabujado, que nem uma, sei lá, uma coruja, assim, em cima de um palanque, num campo por aí. Tá, aí a Eugânia começou a voltar e ela chegou aí. E sentei ao lado dele e eu disse, Léo, tua amiga te mandou uma mensagem no Facebook, porque eu tenho lido as mensagens do Facebook e do Instagram, leio pra ele, ele responde e eu digito, né, pra facilitar, pra ser mais rápido. Tua amiga te mandou uma mensagem, vamos responder. Eu respondendo ele do meu lado sentado para um policial na nossa frente. Um brigadiano, um soldado, fardado, que estava, eu tinha reparado a presença dele lá longe. Aí, quando eu vi, pra minha surpresa, ele estava na nossa frente, assim que a Eugânia se entrou do meu lado e começou a trabalhar. No celular. Isso. Então, ele estava ali, ficava olhando mais pra ela do que pra mim, e aí tudo bem. E aí... E ele pediu a minha documentação. Então, como é que foi? Por favor, os documentos da senhora, enquanto eu estava pegando a minha bolsa, procurando, que bolsa de mulher é uma bagunça, né? Ele disse, e os documentos do senhor também? Só um minutinho que os documentos dele estão comigo dentro da minha bolsa. Até por segurança. Isso. É, foi só por isso, na verdade. Porque o Lelo, senão ele perde carteira, a parte senhora perde tudo. Até o juízo já perdeu o pastel. Então, ele perguntou, o que que tu é dele? Como se o Lelo não falasse, né? Daí o Lelo respondeu. Nós trabalhamos juntos, nós somos colegas, há muitos anos trabalhamos juntos. Estamos aqui começando. Não fala muitos anos, você revela a minha idade. Há alguns anos. Há alguns anos. Aí, eu perguntei, estamos fazendo alguma coisa errada? Não, ele disse que era uma averiguação de rotina. Peguei, dei meu documento. Enquanto isso, eu procurava um do Lelo. Ele disse, vocês trabalham no quê? O Lelo falou, na TV, na Vale TV, não sei o quê, não sei o quê. Na rede social. Qual é o endereço da TV? Eu disse, vou a Santa Sofia 140. Qual o endereço do senhor? Pensei que era, né? Ele era um repórter, até pensei. Sim, até poderia ser. Aí, eu respondi. Eu moro na rua tal, número tal, papapá, papapá. E aí, ele perguntou para a Uânia. Não, ele, daí, ele leu o meu nome. Olhou bem devagarinho, pensei, meu Deus do céu. Vou ser presa agora. O que será que eu fiz? Não me lembro. Se eu não lembro, eu não fiz. Tá, mas tudo bem, ele botou o meu documento para trás. Foi conferido o Lelo. Ele pegou o meu, começou a olhar, a carteira de motorista, ele começou a olhar e disse, qual é o seu endereço, o número e o bairro? Eu falei, eu moro na Vila Nova, no Lar. Bom Jardim. Rua Ibirubau 89, até quem quiser visitar ele pode vir. Bom, aí, ele examinou, olhou para a Uânia de novo, esqueceu alguma pergunta para ela. Daí, a Uânia disse, está tudo bem, seu guarda, está tudo em ordem? Ele disse, sim, isso é só uma atuação que a gente tem que fazer. Aí, ele pegou o meu nome e disse, mas o senhor é o Aurélio Deca? Sim, eu sou o Aurélio e nós saberemos juntos, eu repito. Alguma coisa a mais? Não. No que ele leu o nome do Lelo, a documentação, ele entregou, agradeceu, muito obrigado e se mandou. O que será que passou na cabeça do policial ao ver nós dois juntos? Eu acho que ele pensou nessa oposição. Bom, ele acha que não tem nada a ver com droga, não tem jeito de estar traficando, mas pode ser que eles estão esperando alguém. Ou que eu estava dando um golpe nele. Ou talvez, ou o contrário, é uma pedofilia ou uma pedofilia ao inverso. Um dos dois querendo alguma coisa, não é o caso. Mas foi o meu primeiro carteiraço, nunca tinha acontecido isso comigo na vida. O Lelo estava bem tranquilo, chegava até escorado para trás, porque ele já levou tanto, que ele está bem, bem tranquilasso. Mas aos 74 anos fazia mal tempão que você não levava, né Lelo? Pelo menos uns 30 anos, eu me lembro bem. Mas aí ele leu os documentos, falou, o Aurélio, parece que ele, eu não sei. Ele deu uma congelada. Ele ficou meio assim... Ele pensou, talvez, que era uma pessoa meio indefesa, que não estava tendo noção do que estava acontecendo, já que a carteira estava dentro da minha bolsa, quando o senhor Aurélio Decker já devolveu. Ele talvez tenha se encontrado em algum lugar de notícia por aí, ou crônico, lá assim. Ah, todo mundo te conhece. Ah, eu conheço, todo mundo te conhece. E o que vocês acham que o policial pensou? Escrevam aqui embaixo nos comentários, esse barulho é da máquina de lavar, que a gente está gravando aqui no lar, e a gente se encontra semana que vem. No lar? Me fala o nome do seu lar, do que você mora. Bom Jardim, na Vila Nova. Endereço? Endereço? O ano? Não, mas pode, não me não mora já. E vira o mal 89. Tchau! E vira o mal 89. E vira o mal 89. Estamos aqui na captação de água bruta da Comunça, no bairro Lomba Grande. Hoje a gente pode ver que o rio está bastante cheio. Nós estamos aí com 6 metros e 23, a gente está monitorando aí 24 horas por dia. O que tem aumentado por conta das chuvas insistentes, por conta das cheias que nós temos acima, na cabeceira do rio, é a sujeira que está descendo, né, no rio de sinos, o que dificulta bastante a nossa captação, dificulta inclusive o tratamento de água, a gente tendo que reduzir a vazão e estando trabalhando aí os mergulhadores, podem ver que estão os equipamentos aqui, o pessoal está trabalhando quase que 24 horas por dia aqui na captação, por conta das sujeiras, dos vetritos, que vem descendo por conta dessa enchente. É um trabalho bastante incessante que tem sido feito, é uma dificuldade bastante grande para nós também para continuar o tratamento de água e apesar disso a gente não deixa de abastecir a cidade por nenhum minuto. Mas as situações são muito críticas, não só por conta da cheia do rio, mas também porque nós tivemos aí muita enchente em muitas cidades e acaba saindo muita sujeira aqui na nossa captação, chegando muita sujeira aqui e nós temos que ter esse trabalho incessante dos nossos mergulhadores. Mas estamos atentos, estamos aqui cuidando do abastecimento da cidade da Valdú para continuar prestando um bom serviço para a comunidade. Olá, queridos amigos do programa Aurelio Decker Repórter. As imagens são de Wayne Altenhofer. Eu quero comentar um pouco sobre esse trabalho hercúleo, exaustivo e superimportante que a comunidade tem que realizar sempre que dá uma chuvarada ou vários dias chovendo, quando aumenta o nível de água do nosso Rio dos Sinos. Eu sei que tem sofrimento por todo o Rio Grande do Sul, eu sei, mas o bairrismo me leva a verificar esse ponto que é esse drama e esse trabalho que a Comusa tem para retirar na captação de água do rio. Em uma certa profundidade tem as bombas, os captadores de água do rio. O rio está passando, eles captam a água que são remetidos através de um duto de água até a sede da Comusa, onde essa água vai ser tratada, analisada, para ver se está em condições de potabilidade, para poder servir a população. E aí ela é liberada para a rede que corta a cidade para lá e para cá. Agora, qual é o problema disso, a causa desse problema? O entupir é resultado de quê? Lixo, que joga nos arroios, que a pessoa joga no chão, na rua, entra nos bueiros e vai embora. Vai para o arroio Luiz Raul, vai para o arroio Gauchinho, vai para o arroio Pampa, que o dia que fizer um concurso, entre aspas, para ver qual é o arroio mais poluído do Brasil, eu tenho quase certeza que o Pampa vai ganhar. Aquilo já não é mais uma água, aquilo às vezes parece uma gosma de tanta sujeira que tem naquele arroio que corta o bairro Canudes todo e deságua poucos metros acima da captação de água da Comusa. Então, vamos lá. O rio aumenta de volume, a água vem mais rápido, tem as curvas do rio, o lixo vai se depositando ali, ele vai reto e tranca. Aumenta, inclusive, uma espécie de barragem que segura a água que vem na das cabeceiras. Então, aí, essa água, ela tem dificuldade de ser captada pelas bombas, porque o lixo começa a se desfazer e começa a entupir esses captadores de água. Embora eles tenham lá um equipamento para filtrar e para segurar o lixo e tal, é preciso, necessário, e imprescindível a presença de pessoas e tem lá os mergulhadores, as pessoas capacitadas para isso, é de uma empresa contratada a Comusa, que, de modo geral, são os que mais têm essa tarefa de retirar, até, muitas vezes, manualmente e com equipamentos também, esse excesso de lixo que faz o quê? Com que as bombas não consigam sugar. Isso pode danificar as bombas e pode também chegar a um ponto de saturação que não é mais possível captar água. A Comusa sempre tem uma reserva de água para mandar, mas ela pode durar 24 horas ou um pouco mais. A Comusa precisa ir captando e ir deixando ela em condições de ser tomada, tomar banho, de fazer comida e tal, e imediatamente largar na rede. Então, é um processo que não pode ser interrompido. Mas sempre que chove, e falar em chuva, agora é chover no molhado, literalmente. Então, está toda hora chovendo e toda hora chove muito, chove pedra, chove o raio que eu paro. Então, esse trabalho, agora vamos ter um depoimento do diretor-geral da Comusa, Márcio Líderes, que está explicando do próprio local, como se fosse o Dudu Neus, perdoe a comparação, mas o fato é lá e ele está falando de lá. dá para contar um pouco como é essa questão e o trabalho que dá essa tarefa da Comusa de garantir para a população servir uma água em condições. A previsão de chuva ainda existe, deve ter amanhã ainda, também depois de amanhã para começar de novo. Eu tenho impressão que não vai parar mais. os meteorologistas já um mês atrás, dois meses, anunciaram. Eles não vão ter mais condições de prever a próxima estação. Por exemplo, o verão. O verão vai ser assim, 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 assim. Não. Pode haver essas surpresas que têm ocorrido de um tempo para cá e que ninguém consegue entender direito, a não ser globalmente. Nós estamos, aos pouquinhos, pagando os nossos erros, os nossos erros, as nossas deficiências. A gente não cuida na causa, a gente só trata os sintomas, a gente só trata os prejuízos. Tem pouco dinheiro para investir na prevenção, mas vai precisar muito mais dinheiro depois para gastar no que vocês estão vendo. Reconstrução das casas, ajudar as famílias que estão, a míngua, estão vivendo, estão sofrendo, perder os familiares, essa coisa toda. Então, nós temos que começar prefeituras, governo do estado, governo federal, começar a se reunir, sentar numa mesa e fazer um programa de vamos evitar que essas coisas aconteçam, porque vocês, como eu, como a Weiner, vocês sabem que isso vai acontecer mais vezes, mas a gente procura, e eu não entendo as razões, ficar sempre correndo atrás da máquina, sempre apagando fogo e não criando condições para que não incendiem. Parece que viram com uma mania. Ah, não, quando tiver problema, a gente tem uma equipe da defesa civil que vai lá, recolhe as pessoas, para o ginásio, e aí a solidariedade gaúcha, que ficou com o coração do tamanho do Rio Grande do Sul, se manifestou. E esse mutilhão em favor da solidariedade é que tem mantido essas famílias em condições de enfrentar essas intempéries e esse tempo maluco que anda aparecendo nas nossas vidas e que certamente vai voltar. Então, vamos lá, aqui em Novo Hamburgo, tem que haver, tem que haver, sim, uma rigorosa fiscalização. Se o gente jogou um saco de lixo no arroio, ele vai ter que ser multado. Os vereadores bem que podiam pensar nessas coisas que a cidade precisa em vez de ficar intertitos só com a eleição no ano que vem. Eles podiam fazer projetos, podiam fazer sugestões, podiam fazer projetos deles, podiam ajudar. Eles estão lá para isso. Aliás, são pagos para isso. Mas nem sempre esses temas da comunidade são prioridade. A coisa da política parece que tem aquela façanha de fazer com que a preocupação seja feita sempre de maunar minha gente, minha equipe de colaboradores, no meio, na hora que vem. Nós temos lá no bairro Tala que achar uma pontezinha, essas coisas, sim. Mas tem que pensar as coisas grandes, nós temos que aprender a enfrentar, porque os efeitos dos nossos descuidos é que trazem prejuízos monumentais. Esse trabalho da Comusa, há uns dois ou três anos atrás, eu estive lá com a Diana Mendel fazendo uma entrevista naquela época, e aí ele já pagava uns setenta mil reais para essa tarefa de ir lá desentupir esses captadores de água, o que está acontecendo agora e o que o diretor-geral em seguida vai falar. Então, vamos parar com isso, é uma despesa que tem que acabar, porque os arroz não podem mais. O Gauchinho, o Pampa, o Luiz Raul ficam despejando essas porcaria para dentro do rio, o rio, o que vai fazer, o que? Não tem como evitar. Isso acaba represando, como eu já falei, e passa por cima da água e entope a captação. Isso estraga a bomba, queima a bomba, estoura as bombas que sugam essa água e leva embora depois. Então, é um prejuízo terrível que nós estamos tendo. E a Comusa faz assim para o coração para tentar ir resolvendo isso, porque quando não está chovendo e quando não tem problema de captação, não tem. É uma grande coisa que eu descobri agora, porque não tem, porque não tem. Mas quando tem chuva, aí a Comuna já sabe, já prepara a equipe, convoca os mergulhadores, convoca o meio mundo para fazer esse trabalho extra, que é tão necessário. Mas eu acho que está na hora de nós começarmos a cuidar. O Dudu falou esses dias, uma matéria bem interessante, foi xingado pelo meio mundo, ele estava criticando de novo, como eu já fiz várias vezes, essa coisa de surgimento dessas habitações ilegais, irregulares, tanto na frente da Fê Vale, como principalmente na Avenida dos Municípios. Aquela área do lado do rio, pelo amor de Deus, encostada no rio, eu imagino, eu já terei batido as botas há tempo, daqui a cinco, dez anos, vinte anos, aquilo vai ser uma favela de vinte, trinta mil pessoas. Sim, isso pode acontecer e eu acho que vai acontecer. E daí? Como é que ajudar essa gente? Porque qualquer chuva que der e o rio sair vai afetar eles. Botar eles aonde? Na FENAC toda? Eles vão morar na FENAC? É impressionante. Nós temos que aprender a evitar os males e não sair atrás de combate às consequências. Um beijo para todos e eu amo vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.